A proposta do concurso cultural surgiu através de um post no Facebook. A ideia era apontar em até 6 fotos o que o design de joias representa para mim, e então a minha história de ouro. Eu comecei a buscar inspiração em algo que traduzisse o que representa o design de joias. Eu me lembrei de uma frase que diz que tudo aquilo que a gente faz é resultado de tudo aquilo que a gente já viveu. E o design é isso, é a materialização de todas as experiências que a gente tem, de como se vê o mundo, de como se lê um poema, como se ouve uma música. E o designer tem a tarefa de traduzir em formas todas essas experiências, que aliadas à técnica e tecnologia, transformam no metal bruto em joias, que seguem contando histórias. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Google de Auditions e parabenizar pelo trabalho que fazem, fazendo deste o maior concurso de design de joias do mundo. É uma oportunidade incrível estar entre designers tão talentosos e experientes, que promovem a cada dia o design de joias no Brasil. Com joias tão bonitas, conceituais, e que levam cada vez mais a brasilidade para o mundo. Obrigada. 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 Obrigada.